Agora imagens impressionantes de uma execução em Araçuaí. A gente mostrou isso aqui na abertura do jornal. Você vai colocar a imagem aí, bebendo pra mim, por favor? Coloca a imagem aí pra mim, que vem lá de Araçuaí. Aí, ó. Olha como é a mão, não tá dando pra enxergar direito. Não, é, a gente desfoca, né? É, porque a gente não pode identificar ninguém ali, né? Não cabe a gente identificar, né? Olha, isso foi 21h17 do dia 11. Dia 11 mais conhecido como ontem. Hoje é 12, né? É. Você vê que a turma tá todo mundo sentado ali de boa. A minha dúvida, bebendo... Aí, que passou a motocicleta... Não, a motocicleta... Volta aí, Marjo, bebendo, por favor. Por favor, volta no começo. É. Olha lá, ó. A minha dúvida é se a pessoa desembarca dessa moto aí, ó. Parece que sim, pela roupa. Aí já vem executando. Mano, olha ali, ó. Olha. Já tem disparo ali, ó. Já tem disparo ali, ó. Gente do céu. Duas pessoas foram mortas a tiros, né? Os autores são dois homens que estavam em uma moto e chegaram a perseguir uma das vítimas que tentou escapar. O repórter Fantônio Pesso tem informações desse caso. Fantônio, você vai falar o boa tarde pra mim? Não sei se você me ouve bem. Eu tava dando uma olhada na imagem aqui. Essa pessoa que estava sentada, provavelmente uma das vítimas fatais, mas na sequência, quando ele corre, ele ainda vai atrás de outra pessoa. É isso, Fantônio? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi diz exatamente isso. A primeira vítima aí é o Paulo Sérgio Souza Santana, de 38 anos. É uma pessoa que tem alguns registros policiais na cidade de Araçuaí. A polícia foi informada a respeito desse crime, essa execução, nesse bar na Vila Magnolia ou Terra Nova, são dois endereços que foram citados aí. Nicomédi, a primeira informação é de que duas pessoas teriam passado em uma moto. Depois surgiu uma outra informação, que três pessoas em um automóvel passaram no local, mas essas hipóteses estão sendo verificadas. Ou uma terceira hipótese, o cidadão, o atirador, chegou a pé e, a partir daí, emboscou o Paulo Sérgio Souza, de 38 anos, que estava sentado em uma cadeira do bar. Repare bem aí, passou uma moto, já passou um carro. Agora aqui, no canto esquerdo, embaixo da tela, olha lá, o atirador chega e efetua 11 disparos com pistola. Nicomédi, presta atenção que ele vai sair correndo. Olha lá, a mão esquerda dele, parece que ele pega um outro carregador e aí equipa a pistola e vai atrás da segunda vítima. A segunda vítima é o Renan Viana Lopes, de 21 anos. Ele foi atacado a tiros na rua Rio de Janeiro. Aí, o cidadão faz os disparos. Presta atenção, Nicomédi, que na hora que ele passar no meio das mortes, olha lá, passou no meio das mortes, com o braço esquerdo, parece que ele tira outro pente e vai atrás da segunda vítima e ainda chegou a gritar, eu vou te matar. As pessoas ouviram isso e aí, em seguida, o Renan foi assassinado. A informação, Nicomédi, que nós recebemos lá de Araçói é de que o Renan, ele estava também no estabelecimento, numa mesa próxima, olha lá, o homem de camisa vermelha saiu correndo, aí sai uma outra pessoa junto com ela e aí vai o atirador atrás. Porque o Renan estava com um colega de trabalho dele, ele estava em Araçói fazendo entrega de mercadorias para uma empresa e eles estavam, juntamente com o colega dele, fazendo um lanche no final do dia, depois do trabalho. Quando aconteceu esse crime, ele sai correndo e aí o atirador vai atrás, olha lá, saem duas, um de camisa escura, um de camisa mais clara, de bermuda branca e o atirador vai atrás. E uma dessas pessoas, então, são duas vítimas, o Paulo Sérgio, que é uma pessoa que é conhecida no meio policial, mas o Renan, nós ainda não tivemos informações a respeito se ele tinha algum registro. Então, abre-se uma possibilidade também, talvez um erro, Nicomete, pode ter acontecido, a gente não pode afirmar, a gente tem que aguardar o posicionamento das autoridades para esse levantamento desse crime que chocou a opinião pública ontem em Araçói, por conta dessa situação, desse ataque a tiros da ousadia desse cidadão, o bar cheio de gente, ele chegou, matou o Paulo, foi atrás do Renan e a pergunta, aí vem as perguntas, qual a motivação desse ataque ao Paulo? E por que do Renan? O que aconteceu? Então, Nicomete, por enquanto, vamos deixar aí o disco de denúncia 1811, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a polícia militar, ajudar a polícia civil a coletar informações a respeito desse feito. Mas, Nicomete, é impressionante a violência, as pessoas ficam assustadas com essa situação, Nicomete. É, Fantoni, e o pior de tudo, quer dizer, as pessoas estão sentadas ali no bar, e aí, a respeito de, até o próprio Tenente Mello falou na ocorrência anterior aqui, a respeito de episódios pretéritos, a polícia fala assim, casos passados, aí não me ocupa aqui fazer juízo de valor em relação a ninguém, não faz parte do meu trabalho isso, tem gente que gosta de trabalhar assim, então, cada colo trabalha do seu jeito, tem pedreiro que levanta a parede torta, tem outro que levanta ela certa, cada um tem um jeito de trabalhar, tem uns que reboca, tem outros que vai embora sem rebocar, tem uns que pinta com brocha, outros que pinta com pincel, o outro é com bomba, cada um tem um jeito de trabalhar. O meu jeito de trabalhar não comporta esse tipo de especulações sobre vida pretérita de ninguém, isso não me interessa, né? Eu estou falando da violência desenfreada em Araçuaí, um crime cometido 9 e 16 da noite, como marca o relógio, e que tem que ser apurado, né? Porque as pessoas estão ali, ah, Nicomédi, mas elas faziam isso e isso. Não, não é comigo não, é isso aí, é lá com a polícia que vai investigar lá, olha lá, o homem continua atrás e vai lá e pega o outro. É, não tem paz, né? Seja na padaria, seja no bar, seja no restaurante, está perigoso viver, hein, Fantoni? O máximo de cuidado que a gente puder ter nessa vida ainda será pouco, meu amigo. Paz para Araçuaí, Fantoni, pelo amor de Deus. Obrigado, Fantoni Peço e Vitor Cui.